Música Embora a praia seja um lugar fantástico onde você pode relaxar, aproveitar o sol, areia e usar o seu biquíni, é precisamente um local que coloca a maioria das mulheres em um grande dilema, porque muitas tem uma luta interna para fortalecer a sua autoestima, mas, às vezes, essa luta é afetada pelos comentários negativos de algumas pessoas que acreditam que não cumprem os estereótipos estabelecidos pela sociedade em que vivemos. Shelley Prosbitel é uma mulher da Nova Zelândia que gosta de ir à praia. Ela estava muito animada com a viagem, aproveitando o sol e a areia, passando um dia agradável relaxando. No entanto, tudo isso foi arruinado por causa de um grupo de homens, sem instrução, que começou a tirar sarro dela quando ela tirou a roupa sobre o biquíni. Sua experiência agora se espalha rapidamente nas redes sociais. Eles fizeram comentários muito cruéis sobre o seu corpo, humilhando-a e envergonhando-a sem piedade. Eles nunca imaginaram o que os seus comentários poderiam causar emocionalmente. Não era apenas a maneira como eles estavam agindo, especialmente porque ela tinha coragem de superar os seus medos e se exibir, sem complexos, na praia. Após sua amarga experiência, ela compartilhou uma postagem em suas redes sociais que agora está circulando pelo mundo. Para aqueles que me apontaram e tiraram sarro de mim na praia quando tirei a canga, mostrando não apenas meu corpo, mas também minha alma, eu só quero dizer uma coisa. Foda-se! Desculpem pelo meu idioma. Por cabeças como a sua, há pessoas vivendo com medo de sua figura. Para pessoas como você, muitas mulheres se sentem inseguras, desconfiadas e desconfortáveis. Muitas mulheres não gostam de sair na sociedade com algo que expõe até as pernas. Por causa desses pensamentos, muitas mulheres preferem passar fome, alcançar o corpo ideal. Por causa de pessoas como você, alguns até usam mangas compridas o ano todo, com medo de mostrar os braços. Eu não acho que você seja responsável por tudo, mas você deve assumir parte de sua responsabilidade. Para o outro que olha para alguém como eu na praia de biquíni, ou algo que expõe um pouco de seu corpo, antes de rir ou fazer comentários ofensivos, pense, pare um momento e reflita sobre os grandes danos que você fará a essa pessoa. Finalizou o post. Devemos estar cientes de que nem todas as pessoas são capazes de resistir a provocações e críticas ou têm a capacidade de se recuperar delas. Shelley disse que antes das críticas ao grupo de homens, estava prestes a cobrir o seu corpo novamente, mas, imediatamente, se lembrou de quando lhe custou ter autoconfiança. Portanto, com a cabeça erguida, deixou o corpo exposto e aproveitou a praia com orgulho. A relação dos internautas ao post de Shelley foi fabulosa e ela fez um segundo post para agradecer a todas as pessoas que demonstraram solidariedade. Shelley está fazendo várias mudanças em seus hábitos. Agora, treina três vezes por semana, pratica yoga, natação, participa de eventos de corrida, faz duas aulas de dança, caminha seis quilômetros nos finais de semana e acompanha seu cachorro. Ela faz tudo isso por ela, não apenas pelas críticas que recebeu. Por fim, Shelley enfatizou que seu excesso de peso não era uma má relação com o exercício, mas deixou claro que o motivo não era dar conta de ninguém. Esperamos que o post de Shelley alcance todas as pessoas que gostam de tirar sarro do físico dos outros. Este mundo precisa de pessoas mais empáticas e menos pessoas que entendem o que não lhes diz respeito. O que você acha disso? Não deixe de ativar o sininho para não ficar de fora das novidades que postaremos aqui. Se você já é inscrito, não esqueça de deixar o like nos vídeos que você assistir. Se você é novo, se inscreva para ter acesso a todo o nosso conteúdo. Obrigado!